Beijando a putaria toda a vida Arruba ASModas.com Aumento, aumento, aumento Aumento, aumento, aumento Onde eu te ensino de vida toda a vida No Youtube, faz essa tudo Depósito de bebida do beijê Fechadão, fica a geração de ali Na ASModas, eu curto massa RL, risoto, K Deixa o beijão da putaria confortável Tomei pro médio, tô beijando a putaria toda a vida É o ar em feitação Ativei na queda, teus já rezei na praia Atravesseu escura, fez a guia do gel Ativei na blogueira, teus já rezei na praia Na praia de Nascande É mó parada na praia de Bar de Cal É mó parada na praia do meio É mó parada na praia de Cantagalo 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 Eu tô no paredão e acabou com tudo Contornar minha moto e já tá querendo ir pra me casar Tá vindo pro Adão de uísque e você se fudeu Tô tentando entender que o culpado foi eu Ela toda cavalona por cima de passe Tô aqui, pra não passe Pela 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 aqui, pra não passe Lutou no paredão e acabou com tudo Contornar meu moto e já tá querendo ir pra me casar Tá vindo pro Adão de uísque e você se fudeu Tô tentando entender que o culpado foi eu Era toda cavalona por cima de passe Tô aqui, pra não passe Tô aqui, pra não passe Arroba ASmodas ponto 1 Cheiro mole Aguarde o bloquinho misterioso Batendo no seu paredão No seu paredão É pra aumentar o médio É o beijinho da putaria Em nome de velho, produções Cheiro mole, produções É o novo produto Tem que respeitar o novo produto Aumenta os médios Um, dois, cadê meu molho? Meu molho, meu molho Beijinho da putaria Pra queimar sua caixa de fósforo Tem que respeitar É a nova geração É o carro chefe A nova geração Beijinho da putaria Aumenta o médio E vem doido No paredão Ela é a mais aliena No paredão Ela é a mais aliena No pão, jute da chefe Na maquiagem De madrugada Ela fica em santa Lá no paredão Ela é a mais aliena Em soneca Paredão Ela é a mais aliena No R de paredão Ela é a mais aliena Com a carreta Transformers Ela é a mais aliena No tomado Luiz Pagosão Senta na hora da bala Senta na hora da bala Senta na hora da bala Eu beijinho da putaria No tomado Senta na hora da bala Tomado No paredão Ela é a mais aliena No paredão No paredão do nordeste Ela é a mais aliena Na suburbana Ela é a mais aliena Lá no jato Ela é a mais aliena Na chacara Ela é a mais aliena No jato Ela é a mais aliena Em todas as praias Ela é a mais aliena Vou enviar o chacara Mas não é a mais aliena Menina Eu ia ser Toma 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 Que nem foi da luta Que nem foi da luta Que nem foi da luta Pra aumentar os médios, tem que respeitar A nova geração batendo no seu paradão O soltado todo ali Cadê o baixo do BG da voltaria? Cadê o baixo do BG da voltaria? Cadê a guitarra do BG da voltaria? Cadê o tacado do BG da voltaria? Vai te pegar de noite Vai te fazer pisar, pira, pira, pira Pira, 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 pira Pira, 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 p Cheiro mole gosta dessa pulsaria Deve ser repertório, é bloquinho, mas geralmente já via Esqueça as coisas, agora é a sal, é um filme misterioso Deixe o off, gente, o melhor do mal é desse nosso As coisas mais na frente, é um menino rebelde, um cheiro mole Vomentão médio e vem pra ele Ela gosta dessa galera Cheiro mole gosta dessa vez Ela falou pra mim que é tudo na hora certa Primeiro eu faço isso, é por você, é por você Primeiro eu faço isso, é por você Enfeta essa pé Enfeta essa pé Tô com o dedo na pé, tô com o dedo na pé Tô com o dedo na pé, tô com o dedo na pé Transcrição e Legendas Pedro Negri Rodrigo Laércio, Moral de Sergipe, do Chirajango, do Altença Bicho Ribeiro Chitor, Alde e Corrução É o tempo historioso, Alde e Corrução É o tempo Lula na Nações, responsável por toda essa putaria Por toda essa putaria, por toda essa putaria E vem comer, que se eu tô bonito de lá lá na sensação Umas caixas na frente, outras caixas na frente Depois das meia-noite, já sabe lá em casa Tu vai fuder na onda da coxa Vai fuder na onda da coxa Luiz Pagodrão, Portulete Arroba AS Modas ponto um Ela não sabe do nome, cheiro morre Ela sabe rapido Não sabe meu nome, ela só sabe rapido Sarra no pico, no pico, no pico, no pico, no pico, no pico Carra no pico, no pico, no pico, no pico, no pico Carra no pico, no pico, no pico, no pico, no pico Carra no pico, no pico, no pico, no pico, no pico, no pico, no pico Música 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 Luiz Pagodão Ponto Net Música 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 Arroba AS Modas Ponto Um Música Música Certa satinata, vaca porra Certa vaca porra, sem tracento, vaca porra Sem tracento Senta, vaca porra Sem tracento, vaca porra, sem tracento Busquei a miagem, usquei a sete miagem Certa vaca porra, sem tracento, vaca porra Sem tracento, quem vem com a gente quer eixa se achando? Bom dia Era só um menino querendo uma vida de rei Era só um menino querendo comer Essas puta que eu nunca conhecia Me disse que tu não sabia Nós pegava de noite, 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 de Arroba ASmodas.com Luiz Pagodão.net